A tentar ali o passe lateralizado, era Kuditsang, depois o cruzamento, agora sim Fripong, a captar um esférico. A recolha do nirlandês, bola na área, pode ser perigoso ou não, remate e marca! Marca o Cunerenza, marca por Alain, a surgir na grande área, enquadrando-se para remate, desfeiteando o guardião Ricardo Ribeiro. É verdade, grande momento ali do Alain, apareceu ali naquela zona, no primeiro posto, ninguém por perto do Oliveirense, ali alguma passividade, porque ninguém ocupou aquele espaço, ninguém pressionou o Alain, a bola caiu e depois ele com o pior pé, que é o pé esquerdo, mas arrematar bem, praticamente a não dar hipótese ao Ricardo Ribeiro. É a primeira vez que há uma situação de perigo para a equipa do Moreirense, consegue fazer gol. A equipa do Moreirense, no lance que vemos, abrir o ativo, remate, primeiro o cruzamento de Fripong, e depois o remate de pé esquerdo de Alain, nem é o seu pé mais favorável, não é o seu pé dominante.